Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá pessoal, dessa vez eu estou trazendo para vocês esse livrinho aqui, Villains, da Articor, da Culturama, livros e muito mais. Gente, eu não costumo comprar esse tipo de livrinho para mim, mas eu achei interessante os desenhos, tá? E, sei lá, para fazer um outro tipo de colorido, que eles são desenhos bem maiores, né? Mas, eu achei interessante e também comprei no Prime Day, tá? Estava bem baratinho, né? E vou até tirar daqui, porque eu só fiz abrir mesmo, não olhei. E aí a gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês o que ele tem dentro, tá? Nós temos aqui todos os vilãos dos filmes da Disney, né? E aqui, nós temos uma folha, aparentemente, de uma gramatura boa, tá gente? Eu acredito que a gramatura aqui deve ser em torno de 100. Não acredito que chegue a 120, mas passa de um caderno normal. É uma qualidade bem legal, tá? Aí vem essas caveirinhas aqui. E aqui, a primeira ilustração é essa daqui, da Rainha Má, tá? Aí nós temos também ela aqui, né? Quando se transforma. Nós temos aqui a Malévola. O Dragão, a Malévola transformada, né? Aqui nós temos o Jafar. E o Iago. E aqui o Jafar tentando enfeitiçar aí a gente, né? Sultão. E é assim, né? Não são todos os filmes que eu assisti, mas, por exemplo, eu assisti o 101 Dálmatas, aqui a Cruella de Vil. Mas eu não assisti o filme Cruella, né? Só o Cruella, tá? Aí aqui nós temos a Úrsula, da Ariel. E aqui também é a Úrsula, tá? Quando ela se transforma pra enganar a Ariel. Enganar o Príncipe. Aqui o Dr. Facilier. Se eu não me engano, é de Alice. Não sei, não lembro. Se eu estiver errada, corrijam-me. Esse daqui é o Gaston, da Bela e a Fera. E aqui o fiel companheiro dele, que eu não lembro o nome, tá? Aqui é a Lady Tremaine, da Cinderela. Aqui o Gato, da Lady Tremaine e ela também. Aqui Mamãe Gothel. Eu não assisti esse desenho, não sei qual é esse desenho. Não sei se é da Rapunzel, não sei. Ou se é de enrolados, não lembro. Aqui a Rainha de Copas, tá? São desenhos bem bonitos, com esse fundo acinzentado. Dá pra trabalhar bem legal. Aqui, ó, fazer umas colagens até com fita. Aquelas fitas bem decoradas, né? Aqui as hienas, do Rei Leão. Aqui o Scar, do Rei Leão. E aí, virando, nós temos o Shere Khan. Que eu não sei se é da... Eu não sei. Não sei de que desenho, eu não vou arriscar. Não sei se... Parece aquele tigre lá do Aladim, da Jasmine, mas não sei. Não sei de onde é. E tem a cobra. Mas eu acho que não é. Eu acho que é de outro desenho. Era do Gelo. Não, não era do Gelo, não. Enfim, não lembro. Aqui o João Bafo, de Onça. Os personagens mais conhecidos dos quadrinhos da Disney, né? Aqui, Tamatoa. Não sei quem é esse personagem. Não sei se é da... Não sei. Não sei se é do novo filme aí, do Nemo. Não sei. E aqui a Rainha Má, novamente. Aqui o Jafar, novamente. Aqui a Malévola. Esse corvo dela aí. A Rainha Má, de novo. As transformações, né? Aqui a Úrsula. E aqui a Cruella. E aqui a Rainha Má, novamente, com o corvo. A capinha dele é bem... É flexível, tá? Mas tem uma qualidade boa, tá? E... Assim, né? Vou colorir, com certeza. E... Eu gostei desse livro. Tava numa promoção. Tava de 11 reais. Tava bem baratinho. Então, valeu a pena adquirir. A qualidade da folha é uma mediana, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Página a página aí. Desse livrinho. Já é mais um pra coleção... Mais um livrinho pra minha coleção de livros de colorido, tá? Então... Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Se chegaram até aqui. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha. Comenta, tá? Pra que a gente possa crescer mais ainda no nosso canal. Tá bom? Muito obrigada. E até a próxima. Bye!